Assim como comer bem, dormir é uma necessidade vital do ser humano. Segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono, quase metade dos brasileiros não tem um sono reparador. Noites mal dormidas podem causar desde cansaço e irritabilidade até problemas de saúde. Mas será que existe relação entre a alimentação e a qualidade do sono? Qualquer alimento mais pesado, né? Uma feijoada, por exemplo, acho que não faz bem, né? Há alimento pesado, né? Comer comida pesada à noite é fricoso, né? Eu mesma, se eu comer comida pesada à noite, eu não durmo. Sem comer empinho, um feijão farinha, essas coisas, eu não consigo dormir. Eu evito café, evito chás, evito chocolate. Isso normalmente na minha alimentação não é só para não dormir ou para dormir bem. Qualquer coisa que você coma à noite, que não seja muito leve, né? Que seja uma coisa mais pesada, vai influenciar no seu sono. O ideal é que essa última refeição, ela seja feita cerca de duas horas antes de você ir para a cama. Evitar sempre alimentos que a gente considera de pesados ou alimentos que tenham um tempo de digestão mais lento. Alimentos que não sejam fermentativos, ou seja, que induzam a produção de gases. Excesso de pão, a própria pizza, que muita gente opta por fazer isso à noite porque é mais prático. Pães que fermentam muito, que tenham uma quantidade de massa muito grande. Os feijões em geral, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, não é uma boa alternativa para o horário da noite. A alimentação pode influenciar muito a qualidade do sono. Por isso, dê especial atenção às últimas refeições do dia. Todos os chás que contenham teína ou cafeína, que são substâncias semelhantes, então chá preto, mate, no horário da noite. Os refrigerantes à base de cola, os refrigerantes mais escuros, porque boa parte deles tem cafeína também. Mas, assim como alguns alimentos são inimigos das boas noites de sono, há aqueles que ajudam a relaxar e a dormir melhor. Então, inicialmente é interessante a gente falar sobre o triptofano, que é um aminoácido que é precursor de alguns hormônios que são sedativos e calmantes e relaxantes. Então, a gente encontra ele com maior frequência e intensidade no peito de peru, principalmente, no leite, não importa que seja leite integral ou desnatado, é o leite que contém essa substância. O maracujá tem a maracujina, como muita gente conhece como uma marca comercial, mas, na verdade, é o nome da substância que tem no maracujá e que estimula realmente... Muita gente diz que abaixa a pressão e tudo mais, mas não é isso não, é porque ela é sedativa realmente. A maçã também é um alimento que estimula o sono por ser sedativa e, além de ser sedativa, ela também ajuda no processo digestivo, então faz com que você não tenha um trabalho digestivo intenso durante a noite. E para quem pensa que consumir bebidas alcoólicas pode ajudar a relaxar e a dormir bem, cuidado! Você pode estar diminuindo as suas chances de ter um sono reparador. Ele realmente provoca um relaxamento inicial, muitas vezes ele te induz a dormir, porque você relaxou o suficiente, mas durante a noite você não tem um sono adequado. Acorda muitas vezes ou acorda no dia seguinte muito cansado, com uma sensação de dor no corpo, como se não tivesse dormido, porque, na verdade, o seu corpo não relaxou como deveria, principalmente em função do álcool. Dormir bem é sinônimo de despertar com vitalidade, energia e motivação. E há quem já saiba que uma boa alimentação significa não só dormir, mas viver bem. A boa alimentação é vital para a sobrevivência humana. O indivíduo é produto da sua alimentação. Se ele se alimenta bem, ele vive bem. Se ele se alimenta mal, ele vive mal. Isso é natural.